E na força do Espírito Santo Ciências Humanas e suas Tecnologias, questão de 1 ao 45 No mapa estão representados os biomas brasileiros que, em função das suas características físicas e do modo que ocupam no território apresentam problemas ambientais distintos Nesse sentido, o problema ambiental destacado para o mapa indica a desertificação das áreas afetadas a poluição dos rios temporários a queima dos remanescentes vegetais Desmatamento das metas ciliares Contaminação das águas subterrâneas 2. Dominar a luz implica 3. Dominar a luz implica tanto num avanço tecnológico como numa certa liberação de ritmos cíclicos da natureza como a passagem das estações e das alternâncias de dia e noite com a iluminação noturna e a escuridão vai cedendo lugar a claridade e a percepção temporal começa a se pautar pela marcação do relógio Se a luz invade a noite e perde o sentido da separação tradicional entre o trabalho e o descanso todas as partes do dia podem ser aproveitadas produtivamente em relação ao mundo do trabalho da transformação apontada pelo texto que deve, como consequência a maioria da qualidade da produção industrial redução de oferta de emprego nações rurais permissão do trabalhador para controlar seus próprios horários diminuição das exigências dos esforços do trabalho com as máquinas Ampliação do período disponível para jornada de trabalho Apesar do seu disfarce de iniciativa e otimismo o homem moderno está esmagado por um profundo sentimento de impotência que o faz olhar fixamente Como ele é paralisado por catástrofes que se avizinham por isso, desde já, salienta-se a necessidade de uma permanente atitude crítica O único modo pelo qual o homem realiza a sua vocação natural de integrar-se e superando a atitude simples ajustamentos ou acomodação apreendendo temas e tarefas de suas épocas Paulo Freire defende a superação das dificuldades e apreensão da realidade atual que está obtida pelo desenvolvimento do pensamento autônomo obtenção de qualidade profissional resgate de valores tradicionais realização dos desejos pessoais aumento da renda familiar Por que o senhor desconfia que sua mulher está tentando matá-lo? Ela me serviu um pimentão, alface, tomate no jantar e de sobremesa o morango e uva Na charge há uma crítica a um processo produtivo agrícola brasileiro relacionado ao elevado preço das mercadorias de comércio o aumento por demanda por produtos naturais o crescimento e produção de alimentos o hábito de adquirir derivados industriais o uso de agrotóxicos para a plantação a casa de deus que acredita em una está portanto dividida em três uns oros, outros combate, outros enfim trabalha e essas três partes se coexistem e não suporta ser separadas O serviço prestado por uma ação as condições das obras das outras duas cada uma por vez encarrega-se de aliviar o conjunto e assim vai além de triunfar o mundo de gozar da paz a ideologia apresentada por Adalberon e Laron foi produzida durante a Idade Média o objetivo da tal ideologia do processo que ela fez, opôs então a indicadores respectivamente tem que justificar a dominação estandamental revoltar as revoltas camponesas submeter a hierarquia social centralizar a monarquia centralizar a monarquia impedir igualdade jurídica evoluções burguesas controlar a exploração econômica unificação humanitária questionar a ordem divina Roma católica a língua que se usa por todas as costas carece de três letras convém saber não se acha nela F, nem L, nem R coisas dignas de espanto porque assim não tem fé nem lei nem rei e dessa maneira vem desordenadamente sem terem além disso de contar nem peso nem medida a observação do cronista português Pêro de Gamarães Gandavo em 1576 sobre a ausência das letras F, L e R na língua mencionada demonstra simplicidade da organização social de tribos brasileiros dominação portuguesa importe aos índios no início da colonização superioridade da sociedade europeia em relação à sociedade indígena incompreensão dos valores socioculturais indígenas pelos portugueses dificuldade de experimentar pelos portugueses no aprendizagem da língua nativa o principal articulador do atual modelo econômico do chinês argumenta que o mercado é só um instrumento econômico que se emprega de forma distinta de tanto capitalismo como socialismo porém os próprios chineses já estão sentindo a sua sociedade e o seu real significado do mercado não é tão algo neutro ou instrumental técnico que possibilita a sociedade utilizada para a construção e edificação do socialismo e ele é o ao contrário do que diz o articulador de um instrumento capitalismo e é inerente a sua estrutura com o modo de produção e a sua utilização está levando a polarização da sociedade chinesa no texto de reformas econômicas ocorridos na China são colocadas como antagonistas antagônicas não antagônicas antagônicas a construção de um país socialista nesse contexto a característica fundamental do socialismo a qual o modelo econômico chinês atua e compõe é a desestabilização da economia instalação de um partido único manutenção livre da ocorrência formação de sindicatos trabalhistas extinção gradual das classes sociais até o fim de 2007 quase 2 milhões de pessoas perderam suas casas e 40 milhões ocorreu o risco de ser despejadas os valores das casas despencaram em quase quase todos os estados unidos e muitas famílias acabaram devendo mais devendo mais por suas casas do que o próprio valor do imóvel isso desencadeou uma espiral de execuções hipotecárias que diminuiu ainda mais os valores das casas em cleveland foi em catarina financeiro atingir-se a cidade as casas abandonadas com as tábuas e janelas e portas dominaram a passagem dos bairros pobres principalmente negros na califórnia da criação se enfileiraram casas abandonadas inicialmente restrito a crise descrita no texto atingiu proporções globais devido ao super produção de bens de consumo colapso industrial dos países asiáticos interdependência do sistema econômico isolamento político dos países desenvolvidos a ausência fiscal dos países em desenvolvimento Voz de sangue, palpita-me os sons do batuque Os ritmos melancólicos do blue O negro esfarrapado do Harlem Ó dançarino de Chicago, ó negro servidor dos souls O negro da África, negros de todo mundo Eu junto, eu nosso, magnífico canto A minha pobre voz, os meus humildes ritmos Os vossos, eu vossos acompanho pelas esmaranhadas Áfricas Nosso rumo, eu vos sinto, negros de todo mundo Eu vivo em nossa história, meus irmãos Neste poema, o líder angolano Agostinho Neto Na década de 1940, invoca para o pan-americano Com o objetivo de Iniciar uma luta por políticas de ações alternativas Da América e África Reconhecer as desigualdades sociais Entre negros e Angola dos Estados Unidos Descrever o quadro de pobreza Após os processos de independência do continente africano Solicitar engajamento dos negros estadunidenses Na luta armada pela dependência de Angola Complamar as populações negras de diferentes países E apoiar lutas por igualdade e independência E apoiar lutas por políticas de ações alternativas Ou seja, a partir de uma luta por políticas de ações alternativas E apoiar lutas por políticas de ações alternativas